O prefeito Júlio César entregou nessa manhã de quinta-feira quatro novos ônibus escolares para a secretária de educação Franciane. Esses ônibus, sem sombra de dúvidas, irá renovar a frota escolar e melhorar o transporte, principalmente dos alunos da zona rural. Quero aqui agradecer o deputado Paulo Araújo, nosso governador Mauro Mendes, por estar aí mandando mais quatro ônibus novos para o nosso município. Também agradecer o pedido do vereador Bilserges, do vereador Neto, com certeza vai estar aí ajudando ainda mais a educação do nosso município, dando um maior conforto aos alunos, principalmente da zona rural. Quero agradecer o meu nome, o nome do vereador Neto, Paulo Araújo, que através da articulação dele com o governador do estado Mauro Mendes, destinou para criar a casa essas quatro ônibus escolares que vai ajudar o nosso transporte escolar, melhorando cada vez mais a qualidade de transporte dos nossos alunos. Muito obrigado, deputado, pela articulação e também quero agradecer o deputado estadual Gilmar Dalbusco também, por estar destinando para nós um carro para a agricultura familiar. Muito obrigado e precisamos cada vez mais de apoio de vocês. Legenda Adriana Zanotto